Sensação de poder é estar aqui na Premium Multimarcas pra você. Este mês é mês de aniversário da Premium e é claro, pra não perder o hábito, quem ganha aqui é você. Eu tenho então um Gol, um Gol super bacana no 2012 pra você. A entrada, claro, você negocia aqui na loja e as mensais de R$ 553,00. Temos uma segunda opção pra você em Celta, ano 2010. Um carro muitíssimo interessante, a vista R$ 21.900. Mas aqui na Premium Multimarcas, você faz a condição entrada e mensagem de R$ 4682. Já sabe, a Premium está no coração da cidade, rua 7 de setembro. Número 301, no centro de Sorocaba e o telefone 15, 3231-2929. Não perca tempo não, aniversário da Premium, quem ganha é você. Então vem pra cá.